O técnico novo, o Corinthians vive aquele período famoso de reformulação do elenco. O técnico Tite prepara o time para o clássico desse domingo. Está no CTE Joaquim Grava e tem todas as informações do time. Bom dia, Anitta. Todas as informações eu não sei, mas algumas com certeza, como por exemplo essa aqui que eu vou dizer agora. Nesse exato momento ocorre uma reunião entre a diretoria do Corinthians, comissão técnica e assessoria de imprensa do clube. Em instantes, provavelmente, o Corinthians oficializa o afastamento de Paolo Guerreiro, que não deve mais sequer treinar por aqui. Ou seja, o que eu disse ontem no Gazeta Esportiva de que Guerreiro poderia se despedir domingo contra o Palmeiras. Campeonato Brasileiro jogando em Itaquera não deve acontecer. O Guerreiro está fora dos planos, é uma ordem que vem de cima para baixo. Ou seja, o Tite, a partir de agora, tem que trabalhar com o que vai colocar em campo nesse segundo semestre, nesse segmento de temporada 2015. A reformulação pode valer o mesmo também para o Emerson Sheik. Vamos dar uma olhadinha aqui no gramado de um dos campos do CT. Aconteceu há pouco uma movimentação bem suave de alguns jogadores apenas. Os goleiros lá no fundo agora encerrando a atividade e a gente fica nessa expectativa. Quem deve sair em breve do time do Corinthians? O Felipe Zagueiro tem uma sondagem do Nápoles. Matheus Cassini, jogador da base, campeão da Copinha, meio campo, moleque de 19 anos. Deve ser vendido para o Palermo. Já está tudo acertado, assim que o dinheiro, cerca de 3 milhões e meio de reais. Assim que essa grana pingar na conta do Corinthians, no 1º de julho, o Matheus vai embora para a Itália. O Gil está na bancada de negócios. O Elias, que poderia ir para o Flamengo, quer continuar, é outro que pode ser vendido. Assim como o zagueiro Gil. O ataque do Corinthians para o derby de domingo. O Malcom está com a seleção sub-20 para a disputa do Mundial. O Corinthians teria que escalar os gringos, então, o Romero e também o jogador Mendonça. Talvez improvisar o Danilo no ataque ou o Renato Augusto. E é o que pensa o André Sanches, que é um dos líderes dessa cúpula corintiana. Que está convencendo o presidente, o técnico Tite. Convencendo, talvez não seja o termo, mas tem essa ideia também. Já que os caras não vão ficar, vão ser negociados. O Tite que trabalhe com o material humano que vai ficar por aqui. O dia Abreo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto